Música Ricardo Iudósio, muitos parabéns, é o campeão nacional este ano do Portugal de Rallys, primeiras palavras. Olha, antes de mais obrigado, obrigado ao público que veio cá, obrigado ao... Ao time Hyundai Portugal, à Sports in New, a todos os meus patrocinadores, à família 24, inclusive à minha mãe, à minha mulher que está lá em casa, a todos os amigos que nos têm apoiado, inclusive os daqui da Marinha Grande, parabéns ao Clube Automóvel da Marinha Grande pelo trabalho que fez, surgiram assim umas quantas alterações de última hora e eles conseguiram contornar e resolver esses problemas que são muito importantes, e pronto, estamos super felizes de estar aqui e sermos campeões da Marinha Grande, já cá tínhamos sido uma vez, não fomos aqui no totalidade, não sermos daqui logo campeões, mas fomos ser campeões lá embaixo da nossa casa, no Algarve, e pronto, obrigado a todos. Nós falámos antes do início do Rally Vidreiro, pediu desculpas em avanço aqui aos adeptos do automobilismo, sobretudo pela passagem na curva, que já é conhecida como a curva do Teodosio, mas brindou o público ali com um peãozinho à maneira, não estragou nada. Não, felizmente, por um lado tínhamos alguma vantagem, porque infelizmente o Zé Pé de Fontes parou, e nós conseguimos ficar com essa vantagem, e pronto, foi assim, mas as corridas estão assim, e estamos todos de parabéns. José Teixeira, foi autorizado aquele peão ou foi apanhado de surpresa? Eu estava a aguardar que houvesse alguma coisa, mas ele entrou calminha, disse assim, não é, está com juízo, mas de repente vi a mão mexer-se, e disse assim, já aí vem festa. E realmente vocês vieram ao Marinha Grande fazer a festa, era uma vitória muito esperada? Sim, é muito especial, isto é praticamente como uma segunda casa nossa, portanto, sentimos em casa, e é muito especial ter este título aqui. Depois já ter celebrado no Algarve aqui também é muito especial. Muito obrigada, parabéns. Obrigado.